Bom dia, pessoal! Meu nome é Graciela Cardoso Barros, eu sou farmacêutica e biomédica e acabei de concluir o curso de fitoterapia chinesa com o professor Fernando Braga. Maravilhoso! Amei aprender um pouquinho mais sobre esse mundo da medicina chinesa. Espero ajudar muitas pessoas com o que eu aprendi lá. Professor Fernando, muito obrigada pela oportunidade. Beijo grande!